Como espalhar gravilha? Nível da dificuldade, um martelo. Estética e resistente, a gravilha permite estabelecer caminhos ou um terraço com um custo acessível. Aplicação que varia se a instalação se destinares a suportar ou não a passagem de uma viatura. Irá precisar de tutvenin, malha geotêxtil para jardim e gravilha. Basta ter estacas, corda, pá quadrada, picareta, carrinho de mão, régua de alunaria, nível de bolha, placa vibratória, ansinho, martelo, pá e uma mangueira de rega. Previna-se com um par de luvas. Transitável ou não? Conforme o uso do terraço ou caminhos em gravilha, prepares uma profundidade maior ou menor do solo. Preveja uma terraplanagem de 25 cm de profundidade para superfície transitável e de 15 cm para passagem pedonal. A implantação Delimite a implantação da sua instalação para um terraço. Materialize o traçado com estacas e corda. Ou siga o traçado com a mangueira de rega colocada no solo para um caminho sinuoso. A terraplanagem Para escavar, pode escolher entre a pá ou a picareta ou aluguer de uma máquina de terraplanagem, consoante a superfície a escavar, a profundidade ou a natureza do solo. O equipamento manual chega para uma superfície inferior ou igual a 20 m² por 15 cm de profundidade. Delimite com a pá. Escave o solo com a picareta e retire a terra com a pá quadrada. Prepare o solo de acordo com a profundidade. Verifique o nivelamento e corrija, se necessário. A subcamada Coloque tudo venã ou saibro grosso para formar a subcamada e deixe 5 cm de reserva para a malha geotêxtil e para a gravilha. Nivele bem e compacte com uma placa vibratória alugada. A malha geotêxtil A malha geotêxtil repela as ervas daninhas, deixa passar a água favorecendo a drenagem e assegura uma boa fixação da gravilha. Adapte a malha geotêxtil à largura do caminho. Posicione uma banda para cobrir o solo preparado. Sobreponha cada faixa em 20 cm e mantenha na posição com montes de gravilha. Corte as extremidades, se necessário. A gravilha Deposite a gravilha sobre a malha geotêxtil, distribuindo-a sobre a superfície e espalhe com a pá. Continue com o ansinho para obter uma superfície plana. A manutenção da gravilha limita-se a uma sessão ocasional de limpeza. Graças à malha geotêxtil, é impossível o enraizamento de ervas daninhas. Basta puxar sem esforço para as remover. Por um investimento limitado, dispõe de uma superfície sólida e estável, desde que o solo seja devidamente preparado. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti